Hoje o vídeo é pra você que quer muito fazer o cronograma capilar, mas tá sem grana. Então vem, que eu vou te ensinar a fazer um cronograma capilar bem mais baratinho e com coisa que você pode ter em casa. Oi gente, aqui no canal eu sempre falo de máscara, sempre falo de cronograma, dou assim ó, tudo mastigadinho pra você. Conto as máscaras que podem ser usadas em cada etapa, eu dou tudo muito mastigadinho. Só que tem gente que não tem grana ou simplesmente não quer gastar dinheiro com cronograma capilar. Então hoje eu separei duas receitas caseiras pra cada etapa do cronograma que você pode fazer em casa, você gastando pouquinho dinheiro ou com coisas que você já tem. Vou começar, obviamente, pela hidratação. Lembrando que todas essas receitas que eu vou falar aqui eu já fiz, então vou deixar os links aqui embaixo. Se você quiser assistir o passo a passo, eu não vou ensinar passo a passo de nada nesse vídeo, eu vou só contar cada receita e por que ela se encaixa nessa etapa ou o que ela faz com o seu cabelo. E aí se você achar que nossa, essa receita pode servir pra mim, você vai lá no outro vídeo que eu ensino a receita toda, que eu mostro antes e depois pra poder pegar o passo a passo certinho. Link de tudo no box de descrição. A primeira hidratação que eu separei é a hidratação com chá verde. É uma receita que eu adoro, que eu tô sempre fazendo. Eu amo tratar o cabelo com chá e o chá verde é ótimo pra hidratação. O chá verde é super poderoso pra saúde, tanto que tem uma galera usando o chá verde aí pra manter o corpinho saudável e tal. E ele também é muito bom pro cabelo. Como sempre, eu sempre falo, tudo que você ingere é melhor pro seu organismo porque faz bem de dentro pra fora. Mas o que você aplica também dá algum resultado. E o chá verde é ótimo pra cabelos super danificados. Além disso, ele protege dos raios ultravioletas. Então pro verão, gente, é aquela receita que não dá pra abrir mão no verão. Porque ele deixa o cabelo protegido do sol, do calor. Cabelo danificado fica mara. Ele ainda por cima combate e previne as ponta duplas. E pra quem tem problema de queda de cabelo ou pra quem está no projeto Rapunzel, ele é ótimo porque ele reduz a queda, a quebra e fortalece o cabelo pra ele crescer mais rápido e mais saudável. A segunda receita é de hidratação. O bafo pra você fazer no seu cabelo é com soro. O soro é muito, muito, muito bom pro cabelo. Dá pra você fazer, enfim, dá pra você fazer na máscara, dá pra você fazer hidratação super poderosa usando só o soro, que um vidrinho assim custa 2 reais na farmácia. O soro, ele ajuda a prolongar a hidratação do seu cabelo. Então sabe aquele dia que você fez um tratamento muito maravilhoso? E aí no dia seguinte você acorda com o cabelo meio... parece que você não fez nada. Você misturar o soro naquele tratamento, ele ajuda a deixar a hidratação prolongada por mais tempo. Além disso, ele reduz muito o frizz e ainda controla e evita o ressecamento. Então aquela receita pós-verão que o cabelo tá todo ressecado, você faz e o cabelo praticamente renasce das cinzas. É mara. A segunda etapa do cronograma é a nutrição. E a primeira receita que eu separei é a receita com inhame. Ruim, não gosto de comer inhame, mas no cabelo ele funciona super bem. E pra quem tem problema de cabelo pesar com a nutrição, essa é a nutrição que não pesa em nada o cabelo. E eu adoro essa nutrição. O inhame deixa o cabelo muito mais forte. O inhame é um alimento muito forte. A gente costuma dar muito pra neném quando tá começando a comer, porque ele é bem forte. E é claro que ele também deixa o cabelo mais forte. Ele fortalece o fio danificado, ajuda também a proteger do sol e combate o ressecamento. Então o inhame, gente, ele é muito bom. Ele tem um gosto horroroso. Eu não gosto de comer. Mas o inhame no cabelo, ele é muito bom. O cabelo fica alinhadinho, brilhoso, macio, sem cheiro de comida e não pesa no cabelo. Então é ótimo. Eu adoro. A segunda receita de nutrição que eu separei, pra mim, é a mais difícil de fazer porque me dá vontade de comer, que é a nutrição usando chocolate. O chocolate trata profundamente o cabelo, ajuda na porosidade e ainda por cima é antioxidante. Então o chocolate é aquela receita pós descoloração. Feio descoloração, hidratação, nutrição com chocolate, que é mara. Eu amo nutrição com chocolate. Difícil se você não quer dar um provadinho. A última etapa do cronograma é a etapa de reconstrução e a primeira reconstrução caseira que eu separei é a reconstrução com a argila branca, que eu adoro. Não abro mais mão desde que eu conheci. A argila branca devolve a queratina perdida. Então se você fez um procedimento químico, descolorei o tímido, a argila branca ajuda a devolver essa queratina pro cabelo. E além disso, ela ainda desintoxica o couro cabeludo. Então ela é ótima pra quem tem cabelo oleoso, pra quem tem problema de crescimento por causa da oleosidade. Ela tira todo o resíduo do couro cabeludo sem ressecar. E ainda por cima ela sela a cutícula do cabelo. E vocês já sabem, já falei um monte de vezes, que cabelo com a cutícula selada é cabelo brilhoso, com volume reduzido, macio e simplesmente mara. Então argila branca, tudo de... E a segunda reconstrução caseira que eu separei é polêmica. Muita gente me odeia por causa dela. Mas a reconstrução com ovo. O ovo, gente, juro, ele é o alimento mais rico do mundo. Já tem vários estudos que comprovam isso. E é claro que eu ia testar no meu cabelo também, testei há mó tempão atrás aqui no canal e foi mó babado, mó polêmica. Mas eu adoro usar o ovo no meu cabelo e não fica fedido. Por ser rico em proteína e gordura, o ovo ajuda a fortalecer o cabelo danificado. Além disso, ele reduz a queda, a quebra e ainda previne as contas duplas. Se você não usou o ovo no seu cabelo, você tá perdendo tempo, porque é muito bom. Então é isso pra quem pediu aí cronograma baratinho, cronograma com hidrata com receita caseira. Aqui é um vídeo cheio de reconstrução, de nutrição, de hidratação. Tudo caseiro, com coisas que você tem em casa ou coisas fáceis de você encontrar, coisas baratinhas. Deixa o link das receitas completas aqui embaixo. Se você se interessou por fazer alguma, confere o vídeo completo lá. Eu mostro como fazer, o que acontece, porque informações completas. Aqui é só um resuminho pra não ficar super gigante. Se você faz cronograma com coisas que tem em casa, conta nos comentários o que você usa, porque eu quero saber. Eu sou curiosa. Clica no gostei se você não clicou ainda, se inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue também nas outras redes sociais, porque lá a gente conversa muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.